Vou dar um tempo Já cansei de ser escravo Da selva de pedra Vou viajar Sentir a brisa A pupila dilatar Enxergar novos mundos Então perceber o que a gente precisa Pra entender o que a gente quer ser Então perceber o que a gente precisa Pra entender o que a gente quer ser Vou na boa levando a vida Do jeito que sempre sonhei Na bagagem, as histórias, os lugares onde andei Vou na boa levando a vida Do jeito que sempre sonhei Na bagagem, as histórias, os lugares onde andei Vou dar um tempo Já cansei de ser escravo Da selva de pedra Vou viajar Sentir a brisa A pupila dilatar Enxergar novos mundos Então perceber o que a gente precisa Pra entender o que a gente quer ser Então perceber o que a gente quer ser Vou na boa levando a vida Do jeito que sempre sonhei Na bagagem, as histórias, os lugares onde andei Na bagagem, as histórias, os lugares onde andei Na bagagem, as histórias, os lugares onde andei Vagando livremente Vagando livremente, colhendo a paz Semeando o amor O que levarei dessa vida O dinheiro não comprou A tal felicidade, os momentos preciosos De maior valor Apenas lembrança de tudo É o que ficou Sou o andarilho Sou o andarilho Obrigado